Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Faz devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que você entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda é tão louca Minha mona lisa Tira minha roupa Me fascina Me assassina Me beija Minha boca Minha mulher Minha menina Me ensina Me ensina Ser vida louca Teu olho Piscina Me afoga Faz boca A boca Renova Me arruma Vem de carro Porque hoje é sopa Menina Mas quem vai nos julgar? Vilão particular Se eu soubo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os holofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não posso ser seu santo Ela não tá matando nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião De cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é rapariga É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço Que você vai me entender Ela não é rapariga O canal DJ Ari Cardoso Inscreva-se e baixe os melhores lançamentos Como é que foi Me ver morando em outro endereço E aí? Como é que foi Entrar no nosso quarto e não sentir o meu cheiro As coisas não estão do mesmo jeito Os livros na estante, as fotos no espelho As roupas já não estão no mesmo lugar Mas sinto em te informar Criar um cenário não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim sem meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa, saudades com tudo E foi fácil, né? Ficar sozinha e como é que é? Que tá por tudo no lugar de sempre As coisas, as fotos, as roupas e a gente Não vou voltar atrás Em tudo que eu disse Já foi Meu coração não é brinquedo Pra você achar que faz o que bem quer Você teve os seus momentos Mas você desperdiçou Com promessas, falsas juras de amor Não sei se vou aguentar Te ver nos braços de outro homem Que recuso a esse amor Acabou, acabou, acabou o amor Não sei se vou aguentar Te ver nos braços de outro homem Que recuso a esse amor Acabou, 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 acabou o amor Dizer que acabou é tão difícil Falar não te amo muito mais Já esqueci as dores que passou Já esqueci as dores que passou Tantos motivos O fim do nosso amor Se arrependeu Não volto atrás Digo não te amo Eu já não te quero Você me machucou demais Se arrependeu Não volto atrás Digo não te amo Eu já não te quero Você me machucou demais Mas doeu, doeu, eu passo Doeu, doeu, eu passo Doeu, doeu, eu passo É o fim do nosso amor É Tati Binky Ela fecha a cara e fala braba Não deixa malandro mal intencionado Colar no teu lado Mal vai pra festa Mal bebe álcool Não é no Instagram que ela vai te passar o contato Ela é do tipo que respeita o término recente Ela tem cabeça, ela é consciente Não sai beijando qualquer boca que vê pela frente Ela tem o pé no futuro respeito Passado mas vive o presente Essa é a ex De todos os meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex Que eu queria Se eu soubesse querer esse inferno eu me enamoraria Essa é a ex De todos os meus sonhos Diferente de você que na minha vida é um pesadelo Essa é a ex Que eu queria Se eu soubesse querer esse inferno eu me enamoraria Olha tem que se decidir caralho E tá gravando Canal DJ Ari Cardoso Inscreva-se e baixe os melhores lançamentos O relógio tá girando, tá girando, tá girando E eu aqui perdendo tempo Cheguei no meu limite Se não muda sua postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala E eu não tô levando nada Nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar pego minhas coisas E sumo Eu sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta na cidade Mas pense bem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me comprar Na farmácia não vende remédio pra saudade Oh, 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 oh Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque é campo com nós dois Aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois Canal DJ Ari Cardoso Mandei tô com saudade e já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, oh, chegou um áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Tem gente que não quer o amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua Passa a noite toda nua E vaza do nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é do pra sempre Mas eu gosto assim Ele não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ele não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Pra que você não me iludisse assim Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa Dessa triste solidão Alô Tite Mas tô mandando aí um sobre meu Ele não é bom igualmente eu não Calma e ele quebra um gai Então vem isso junto Quantas vezes eu falei Quantas vezes eu falei Eu preciso só saber Dessa triste solidão Meu grande amor Dessa Dessa triste solidão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Canal DJ Ari Cardoso Inscreva-se e baixe os melhores lançamentos Canal DJ Ari Cardoso